Música Os coletivos são uma espécie de círculo de cultura. Eles passam por três processos importantes. Eles fazem a leitura de uma realidade, eles fazem a reflexão dessa realidade e eles promovem uma ação. Tudo começa com as pessoas. Ou melhor, com uma pessoa. Você, eu ou nós. As pessoas se juntam em coletivos ou grupos porque encontram afinidades que os unem e porque precisam um do outro para superar as suas dificuldades. Assim, encontram outros grupos, se conectam e começam a constituir redes. Cada vez mais começam a se integrar e se reconhecer enquanto grupo. Trocam informações, circulam e constroem relações. O coletivo é uma forma de organização surgindo a sociedade como uma alternativa a algum outro modelo que já estava imposto. Ou seja, as pessoas vivem numa perspectiva de comunidade com algum fim específico. Então, tem coletivos de arte, coletivos de cultura, coletivos que realizam trabalhos diversos, em campos diversos também de atuação, arquitetura, design, fotografia. São organismos que surgiram na sociedade contemporânea. A gente tem visto, né, no Brasil, muitas movimentações que demonstram mesmo a força que as ações coletivas têm. E até pelo que a gente vê nas redes sociais, que não é pouco, né, e no dia a dia, assim, as pessoas deixam claro, acabam deixando claro que iniciativas coletivas têm muito efeito nas cidades. Quando pessoas unem suas forças e atuam em um objetivo comum, elas estão apostando em metodologias colaborativas. Isso é acreditar nas possibilidades que as articulações em redes podem gerar. Entender a força que diferentes olhares e ideias têm, além das oportunidades que a conexão entre ambos podem gerar. Bom, trabalhar em rede, eu acho que é a maneira mais inteligente de se trabalhar. Quando você está sozinho, a demanda de força, a dedicação é muito maior e, às vezes, a sua cabeçada em cima de um projeto que outras pessoas já desenvolveram. E, além de tudo, estão afim de disponibilizar isso, de compartilhar isso com uma rede, com pessoas interessadas de fazer também. Existem equipamentos, projetos, ideias, tecnologias, plataformas de trabalho já desenvolvidas ou em desenvolvimento que não só você, no seu local, pode realizar, mas somar força em rede. É como a gente trabalha aqui, com o banco de estímulo, que para nós é muito mais importante do que o capital tangível, é o intangível. A gente acha que o século XXI é um século dessa intangibilidade, que o capital simbólico é o que faz com que as pessoas, de fato, acreditem umas nas outras. O que a gente faz muito fortemente aqui é depositar confiança no banco das outras. Os coletivos são os instrumentos e ferramentas mais importantes que surgiram nos últimos tempos, porque eles permitem uma forma de ação democrática, horizontal, muito ligada à realidade política-social, que ele desempenha como defesa de ação política, como defesa de ação social. E o que eu acho mais importante é o fato de ele desenvolver uma tecnologia social que vai ao encontro das necessidades que esses grupos se organizam de forma coletiva e colaborativa. E muitas dessas iniciativas, elas têm também desenvolvido projetos culturais. O terceiro setor, hoje, ele comporta mesmo uma imensidão de entidades e projetos que estão se organizando de forma colaborativa e até, muitas vezes, de forma informal também, independente. O coletivo, ele é um organismo, uma célula que faz parte dessa rede e que desenvolve um trabalho local, com cultura independente, com arte independente e também de bastante articulação. A natureza tem um exemplo que eu gosto para falar sobre redes, territórios, comunidade. O livro de Euclides da Cunha fala da favela, que é uma planta do sertão baiano, que ela tem resistência, nasce em Costa de Morro, que ela tem resistência e as suas raízes se comunicam. E se comunicam para armazenar água e trocar água e energia para poder sobreviver. Eu penso dessa forma, a organização das redes num determinado território. É importante que elas ocupem o território, mas é importante também que elas estabeleçam conexões. A vivacidade dessas redes na ocupação do território são os pontos de contato que elas conseguem organizar. E talvez a planta, a favela, seja a representação da natureza mais interessante para pensar comunidade, territórios e as redes que se organizam de forma horizontais. Então essas redes de voluntariado são cada vez mais procuradas e os movimentos políticos, também os culturais e sociais, eles têm mais peso e mais impacto no país. Eles já conseguem contribuir com as resoluções das causas que estão ali conectando eles. As ações coletivas geram muitos ativos. Tanto para o desenvolvimento local, em comunidades ou na cidade mesmo em que uma ação ocorre, quanto também para qualquer pessoa que, na verdade, está ali querendo fazer a coisa acontecer. Então o impacto é local e ele é individual também. E esses impactos, eu acredito que eles passam a fazer parte do cotidiano de uma pessoa que está ali aceitando uma prática coletiva. No começo, éramos somente coletivos de linguagens artísticas. Com o tempo, a gente foi vendo que, mais do que as linguagens, a gente estava trabalhando numa perspectiva antropológica de cultura. Entendendo cultura como um grande guarda-chuva da identidade de um povo, de um comportamento das pessoas que se envolviam em determinado microcosmos. Essas vivências, esses processos coletivos, vivenciar isso, vivenciar plataformas horizontais, é realmente uma prática de um novo formato de sociedade. Que eu vejo que está crescendo a cada dia. Cultura e comunicação são duas características da sociedade que são muito fortes. Então, elas por si só, individualmente, já são responsáveis diretamente por algumas transformações na sociedade. A gente vive um momento de ruptura, frente a modelos tradicionais, modelos antigos que estão em xeque. Ou seja, o mundo e a sociedade estão completamente abertos para a nova perspectiva de novos modelos. Então, dentro da comunicação, a gente vive isso plenamente. Através da internet, através da distribuição da comunicação, os indivíduos se entendendo como comunicadores e formadores de conteúdo. Então, a comunicação por si só, já é um item social que pode promover a transformação por vários vieses. Nosso grande ativo é a confiança que um tem em um no outro. E você conseguir ter uma geração que confia nela mesma é uma transformação. A conexão entre movimentos coletivos formam redes. E essas redes possibilitam muitas articulações, trocas, formatos de buscar sustentabilidade, transformação por meio de relações. E as redes, elas têm muito a contribuir e elas são definidas como grandes canais. Elas podem ser definidas como grandes canais que ligam muitos receptores e emissores que se interagem. E que geram comunicação e que geram conteúdo. E colocam isso em contato de forma compartilhada com diferentes grupos e pessoas. E geram, então, diferentes informações e saberes. E isso é compartilhado. Essas conquistas, né? Eu acho que grandes conquistas, na verdade, de mudanças. Que há tanto tempo vêm em luta e movimentos protagonizando, né? Agora podem ser comunicadas. Então, com essa experiência de desenvolvimento de um núcleo produtivo local, somada à experiência de pensar um coletivo onde pessoas moravam na mesma casa, dividiam a comida, dividiam a luz, a água, num processo colaborativo. Então, a soma dessas ações de desenvolvimento de um mercado local com as ações de comportamento, que um ambiente onde 14, 18 pessoas moram em conjunto e trabalham, fez com que a gente achasse que essa tecnologia poderia ser uma tecnologia replicável. Na favela tem uma coisa que eu acho importante. Elas tomam o corpo que tem nos morros de Rio de Janeiro, que é uma população marginalizada, que subiu o morro e construiu ali uma narrativa. O que eu acho legal é que as favelas, elas criaram um tipo de conhecimento, pautado pela singularidade dessa situação. A forma de organização comunitária, a forma de distribuição dos bens coletivos, a arquitetura da favela, a forma como elas se ocupam em um determinado território, o sistema de comunicação interna que ela tem, a identidade que ela tem, do ponto de vista da organização da comunidade, estudar as favelas e compreendê-las na ocupação de um determinado território, é talvez um dos maiores desafios que a gente tem para compreender a identidade da organização política social no Brasil. As favelas, mais do que uma representação de ocupação urbana, elas têm ali um tipo de conhecimento importantíssimo para a gente repensar o espaço urbano, a ocupação desses espaços, e a construção de elementos e valores comuns. O que é que é que é que é que é que é a sociedade? E que mal, maldade, vivo sem a paz, tem sempre pena deste mundo e mundo.